Escolhinho aqui Visão 86K Larch Eh, de duas bruxas Foi um dos lançamentos do ano passado Que eu peguei capa 2, foi tipo um dos únicos Eh Roteiro Então não funciona, é Steven H.B. Mountain, Tom, Hank, H.K.L.O. Eh Leola Vai reunir a edição Davengers 64 Revisão 86K Larch A4 Aí Esquidando da coleção Marvel Vintage Uma bombada quadrada Que é uma nova coleção da Marvel que inicio em 2021 Acho que foi 2020 Tem um monte de Esquidando da coleção Marvel Vintage Que é uma nova coleção da Marvel que inicio em 2021 Acho que foi 2020 É Aqui ó Acho que é um símbolo aqui da visão É Capa 2, tá É A história vai correr com Aqui ó Até a conchita A história aqui É Deu 60K Vai correr aqui até o Ultron aparece Vamos ter uma luta aqui Com visão Deu uma mua Aí Os melões principais são Thor Um monte de ferro Avião E o Desfriou E o A 27 parece também Vai conhecer a Mantis Parece o Quang É um Bem legal Um aqui Bem legal até aqui Vai ser daqui Que é A M que acaba Vai acabar na história já Que ocorre o casamento da Mantis E da Wanda É A gente acaba o story Já Já é uma edição Nas 90 Mas Já é de 82 Tá Em casa Me confundi Tá 32 32 32 32 Tá Edição número 1 Check o Able É Vai correr aqui Ah É interessante né Que tem um menino que é desenhado de homem Bruxo Guerra no Minho Pisa e a Vandão casados Eles Votam mano Aqui Aparece essa imagem do Capitão De Ferrotor Do Drives Aparece também do Magneto X-Men E É claro né Apareção aqui da Visão Os pessoal acham que é o anticorpo do outro E vamos Correr Esse aqui vai correr meio que maior Tem uns 6 que eles vão lutar Aqui lutou o Capitão América Mas aqui já tem um pouquinho mais com isso que eu já arrendi Então não tem como lembrar muito Tá Mas Interessante Avisão em Havanda Aí já adição número 2 Que já pareceu o Pessoal A arte e o roteiro é bem legal tá Esse aqui também Esse aqui também Aí eles já vão enfrentar Aí já Aí já vai adição no meu 3 Parece o Magnum Pessoal Aqui em Havanda Aqui em Havanda Aí vai ter uma luta com o Magno Aqui já adição no meu quarto Já vai conhecer o Magneto Tá Pessoal Vem que a arte Ele tenta né Vai ter um pouquinho Saber isso vai da Havanda Aquela vaga Que é mágica Que fala E Recorrer Aí tanto que o Mercurio tá casado Vai ter o Cusinho de Havanda Então aqui o Cusinho de Havanda Aparece na edição Aí a gente vai ter o Magneto E essa edição aqui que ele revela Ele vai voltar com os Com os Mercurio e Havanda E o Vintel Com divisão Porque ele revela Aquele Ele vai revelar Aquele pai dela Baita Havanda E o Mercurio Bem interessante essa história Que vai ter um pouquinho da Vision dele Ele que gosta de livre dos filhos né Aqui tem uma História do banco Que é Uma história Do Visão E da Havanda Acredito Que é bem Bem Sem cura Também a gente é do David Mack Se não me ligar da minha mensagem Que tá em Jogos da Tekenda É Parecido assim Ah é Então acabou o review galera Deu Em breve Eu vou gravar o review do Terra 2 E do Batman Só que eu não sei quanto vai ter esse vídeo tá Porque hoje vai ter que editar um vídeo Tem uns 3 reviews já feitos Aí um deles eu vou ter que editar Os outros eu vou ter que Deixar 4 semanas A do Gavão Só bater já Um bem mais fácil gravar review Review de quadro muito legal Agora vamos gravar review Cadê Isso aqui O que ele vai dar Que vai que O caso do meu quadro que eu tenho já Fez review Tem alguns que ainda não fez Mas Vamos gravar Então Deixa eu lá aqui Já Vou ver As minhas pernas Olha só Mas De manhã eu já vou gravar Nem vou contar o spoiler E a semana também Hoje foi sobre o God 2 Eu acho que Vai ter alguma coisa que vai subir na terno Algum planeta Chave da Oua Eu não vou dar esse problema não Pode ser vídeo da quarta, né?